Olá pessoal, Fabrício Massicano falando aqui para vocês e vamos direto logo ao assunto. Preste atenção, toda vez que você for comprar um imóvel, independente se ele esteja na planta ou se ele esteja pronto para morar, anota aí esses dois documentos que vocês vão pedir no cartório para que vocês não tenham problemas no futuro, não entrar numa fria, numa falcatrua. Anota aí, você vai pedir a certidão de registro, isso vai mostrar em nome de quem está o imóvel. E o outro documento é a certidão de ônus reais, isso vai apresentar se o imóvel tem alguma pendência financeira, se ele está atrelado a alguma hipoteca, se acontece algum problema nesse sentido, tá bom? Então, o seu contrato de compra e venda tem que ser no nome da pessoa ou da empresa que consta no registro do cartório da sua cidade. E a certidão de ônus acompanhando para saber se ele está desembaraçado de algum problema, beleza? Compartilhe esse vídeo com quem tem essa dúvida. A próxima dica vem por aí. Um abraço e até lá.